Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estamos aqui em mais essa fazenda aqui, aqui nós vamos dar volta, nós vamos descer, nós vamos até uma cachoeira, ali atrás tem um lago, entendeu? Nós temos um lago lá atrás, aqui é um lago, e nós vamos para a cachoeira, umas quedas d'água que temos aqui, muito legal, tá bom? Então aqui temos toda essa paisagem, ali está chovendo, ali de frente para o sol, o sol na nuvem, e mesmo assim a nuvem está derramando água, tá bom gente? Então vamos lá, fica com a gente aí, vamos com a gente aí ver essa aventura aí, vamos lá! Olha só, aqui nós chegamos aqui, aqui perto do riozinho, rumo a cachoeira, aqui nós vamos chegar em uma ponte, ali nós temos um... Olha só gente, o que eu acho interessante ali ó, pertinho da água ali ó, quase aqui ó, os mamueiros aqui ó, pertinho ali ó, carregadinho ali ó, mamão ali ó, Aqui nós temos uma grada de proteção ó, olha só aqui ó, o rio vem de lá ó, legal ó, olha só como é que funciona aí ó, essas grades é para segurar o resto de madeira, que é para... Isso aqui gente, vai para o gerador, para gerar energia ó. Olha só minha gente, que maravilha aqui ó, aqui eu estou em segurança ó, aonde eu estou aqui ó, não tem água, certo? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto